Olá, turma boa! Eu sou Diogo Silva, professor de atualidades. Vamos lá para mais um bloquinho quinzenal. Esta quinzena versa sobre a primeira quinzena de outubro, de 1 a 15, 16 de outubro de 2021, é óbvio. Eu não acredito que fatos desta quinzena postam, por exemplo, naqueles que estão muito preocupados com a prova do TJ, que será dia 31. Eu não acredito que fatos possam cair, mas se você tiver interesse, dá uma última olhada, você não vai perder nada. Sempre alguns fatos podem te ajudar a pensar coisas anteriores. Não vamos perder muito tempo. Vamos lá. Esses são os meus endereços. O mais fácil hoje é o arroba prof.diogo, que é o do Instagram. Eu não vou prometer, porque a vida da gente está muito louca, mas semana que vem eu quero ver se eu faço uma live com dicas todos os dias, dicas rápidas para o TJ, bem em cima do livrinho que depois eu vou falar que eu escrevi sobre questões, tá? No final eu falo um pouco dele. Então é isso, tá? Tem o Diogo Prof, tem o WhatsApp aí também, para quem às vezes quer entrar em contato. E temos lá no site do Vencendo Concursos, aí da Pride, muito material, muitos professores de qualidade com excelentes aulas para vários cursos de prefeitura, saiu São Zé dos Campos agora, né? Autorizou a Guarda Municipal de São Paulo mil vagas, né? Então é isso, é estudar. Muito bem. Pátria amada não pode ser pátria armada, diz a ser bispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes. Também criticou a disseminação de fake news em sermão do dia de Nossa Senhora Aparecida. Todo mundo sabe que dia 12 de outubro é o dia de Nossa Senhora Aparecida, né? E, assim, independente, eu sempre digo que, para nós, professores, nós alertamos sempre os alunos, ah, eu sou bolsominion ou não sou bolsominion? Eu não estou preocupado, a banca não está preocupada com esse tipo de posicionamento dos alunos. A banca está preocupada com aquilo que verbalizou na sociedade, aquilo que a mídia noticiou durante três ou quatro dias, depois teve um deputado aí que andou xingando até o próprio Papa Francisco. Enfim, né? Eu gosto só de lembrar, vamos ler, vamos ler bem devagar, que uma aluna pediu para que eu lesse mais devagar. Vamos abraçar o Brasil enlutado pelas 600 mil mortes. Chegamos hoje aí a 50% de pessoas vacinadas com segunda dose. Falta muito ainda, mas é um número importante. Vamos abraçar nossas crianças, porque hoje é dia da criança. Vamos abraçar nossos pobres e abracemos também nossas autoridades para que juntos construímos um Brasil pátria amada. Disse ao falar sobre fraternidade, o arcebispo que fez referência à fome no país. Essa referência da fome são 20 milhões de pessoas passando fome. Eu acho que existem duas cenas bem fortes que chocaram qualquer brasileiro. Uma de pessoas pegando ossos de carne numa sala e outras pessoas brigando no lixo por resto de comida. O Brasil está passando um fome, sim. Isto é fruto do desemprego, isto é fruto da pandemia, isto é fruto da inflação, isto é fruto das gestões públicas federais, estaduais e municipais. E este é um drama que o arcebispo levantou. Obviamente que ele se posicionou contra a política de armamento do governo federal. O caso esse que inclusive é o seguinte, o decreto de armas do Bolsonaro está paralisado no Supremo porque o Cássio Nunes Marques pediu vistas, tinha sido o Alexandre de Moraes, mas depois o Cássio Nunes pediu vistas também sobre esse decreto de armas. Isso está parado lá no Supremo Tribunal Federal, o decreto que amplia a possibilidade de maior armamento da população brasileira. De qualquer forma, isso vai aumentando. Isso é um dado já estatístico que levou o arcebispo, sem dúvida nenhuma, a produzir esta fala que repercutiu muito na mídia. Então eu não estou preocupado em defender o arcebispo, nem nada disso. Estou preocupado em olhar aquilo que repercutiu na mídia. Próximo slide. Bom, esta é a fala do, daqui a pouco eu saio daqui, do Bento Albuquerque, que é o ministro das Minas e Energia. Bandeira da escassez hídrica deve continuar até abril, diz Bento Albuquerque. O presidente Jair Bolsonaro queria que o valor da tarifa mudasse já a partir do mês de novembro. Eu vou sair daqui para você poder ler melhor. Segundo Bento Albuquerque, é preciso esperar o volume de chuva nos próximos meses, já que a retirada da bandeira tarifária depende da evolução da situação hídrica do Brasil. Isso é óbvio. Crise hídrica. Desde setembro está em vigor, nas contas de luz, a bandeira tarifária escassez hídrica, criada especialmente para cobrir os custos de geração de energia durante a crise hídrica. Ela corresponde ao valor de R$ 14,20 por cada 100 kW de energia consumida. A nova tarifa é quase 50% mais cara que a bandeira vermelha, patamar 2, de 9,49. Bom, para vocês terem uma ideia, o governo federal teve que criar uma outra bandeira, que é essa bandeira da crise hídrica. A crise hídrica, que até agora não produziu apagão, ela tem alguns fatores. Um fator geral, principal, é sim o aquecimento global. Outro fator geral é sim o aumento do desmatamento da Amazônia, que com isso produz menos evaporação. E ao produzir menos evaporação, produz menos rios voadores, que saem da região norte em direção ao centro do sul, onde estão os principais reservatórios geradores que movimentam as nossas usinas hidrelétricas. E aí essas chuvas não ocorrem. E há um fenômeno natural chamado elninha, que é um fenômeno que esfria as águas do Pacífico. E isso, então, leva a menos evaporação também. Ora, chovendo menos no centro do sul, os reservatórios ficam com menos água. Não há movimento forte para... Não há força hídrica para movimentar as turbinas. Resultado? É... É obrigado... É ser obrigado a ligar as termoelétricas, que são bem mais caras, além de também poluir mais, porque elas são baseadas em queima de combustíveis fósseis. Tudo isso tem levado o nosso país a viver um drama com a inflação cada vez mais alta e todo mundo sabe do que eu estou falando. Este é um drama nosso, de ir aos mercados todo santo dia buscar o nosso alimento. E a energia aumentando produz a reação em cadeia, além de afetar a produção, porque com menos água, como é que você consegue hidratar as plantações? Como é que você consegue levar água para o plantio? Então, veja, ele alertou que vai até abril essa bandeira. Então, mesmo com chuvas ocorrendo em abundância, nós nunca temos uma situação onde essa chuva cai direto e vai para o reservatório. mas é importante, eu não vi, não houve nenhuma política pública explícita no sentido de mudar os horários da produção, no sentido de estimular as pessoas com campanhas na televisão para que, enfim, economizassem nos horários de pico, energia. dizem que é em novembro que podemos ter os apagões. Por enquanto, graças a Deus, isto não tem prejudicado ninguém que já é um drama o que nós estamos passando com o aumento da energia, com essa bandeira que foi criada especialmente para essa crise hídrica aqui no Brasil. Que todos os analistas também dizem que o ano que vem ela pode se repetir. Bom, aqui vamos lá. Vamos ler com calma. Documentos vazados revelam mais de 330 políticos e empresários de todo o mundo com offshore, em paraísos fiscais, investigação foi conduzida por mais de 600 profissionais do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos. No Brasil, foram citados o ministro da Economia, Paulo Gredes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Ambos negam irregularidades nas suas empresas mantidas no exterior. Nome desta investigação, Pandora, Caixa de Pandora, para quem gosta da mitologia grega, Pandora Papers, se baseou no vazamento de 12 milhões de arquivos confidenciais de 14 escritórios de advocacia especializados na abertura de empresas em países como Panamá, Ilhas Virgens Britânicas e Bahamas. Então, durou dois anos essa investigação, 615 jornalistas de 149 em 117 países. Aqui no Brasil, quem participou foi a revista Piauí, o Poder 360, que é um blog que eu sempre recomendo para vocês estudarem, e Metrópolis. Bom, citou o Paulo Guedes lá, quando eu vou sair daqui, com seus 50 milhões. É bom lembrar os dois lados da coisa. As reportagens do consórcio lembram que abrir um offshore ou contas não é ilegal. Desde que o saldo mantido lá seja declarado, a Receita Federal é o Banco Central. E informo que no caso dos servidores públicos, a situação é diferente. O artigo 5º do Código de Conduta da Alta Administração Federal, 2000, proíbe funcionários de alto escalão de manter aplicações financeiras possíveis de ser afetado por políticas governamentais. O que aconteceu com o ministro é que ele tinha esse dinheiro e o próprio presidente do Banco Central tinha esse dinheiro antes de assumir o cargo. é muito delicado. É um assunto muito delicado. É muito delicado porque envolve presidentes de outros países, envolve ministros, empresários que procuram essas offshores para fugir dos altos impostos. assim bem como aquelas grandes empresas que também estalam a sua sede como a Microsoft, a Apple, a Google, enfim, Facebook, estalam suas empresas em paraísos fiscais e isso já ficou acertado que começa a ser taxado 15%. É ilegal? Não. É moral? Aí é que a coisa pega um pouco, né? Porque como esse dinheiro é em dólar, quando você transforma esse dólar em real, se há uma política pública que mexe, exceção dos críticos, né? Ao ministro e tal e ao presidente do Banco Central. quando você mexe no dólar, naturalmente você está mexendo no seu próprio rendimento, né? Bom, eu não acredito que eles seriam tão burros a esse ponto de querer fazer ganhos com esse tipo de coisa. Mas que repercutiu mal aqui na imprensa brasileira, repercutiu até eles foram convocados pelo Congresso Nacional a dar explicações sobre essa offshore. É, talvez necessário que no futuro legislações melhores se aprofundem para evitar essa... Porque o brasileiro comum não consegue fugir, o imposto está ali na hora que você pega o ticket no mercado, ali já desconta o imposto seu, né? O salário é na própria empresa. a gente não consegue fugir, né? E as grandes fortunas, sim. Esta é uma coisa que tramita no Congresso Nacional que é a reforma tributária e que, enfim, eu estou repercutindo aqui as notícias desta primeira quinzena. Pandora Papers é o nome dessa grande investigação que, no caso brasileiro, não tem só eles, há outros empresários, que o próprio Luciano Ang e outros empresários de bem, considerados de bem também, também acabam usando desse benefício levando dinheiro lá para fora. São mais de 100 brasileiros aí nessa história toda. Próximo. Bom, essa aqui é para a gente tentar entender o que está acontecendo. Petróleo iniciou a semana do dia 11 de outubro em alta e ultrapassa o patamar de 80 dólares. O barril, o valor do branch, é uma das mais variáveis usadas pela Petrobras para definir reajuste nos preços dos combustíveis. Então, veja, já chegou hoje, estou gravando dia 20, tá? A 84 dólares o barril. A última vez que isso aconteceu foi em 2018. Bom, como a política da Petrobras é atrelado ao preço do barril do petróleo, o que acontece na prática é o seguinte, só para a gente tentar entender tecnicamente por que é muito difícil baixar o preço do combustível. Inclusive, até os caminhoneiros têm aí prometido uma greve. É difícil porque o nosso, nós produzimos quase 3 milhões de barris de petróleo por dia e consumimos quase 3 milhões de barris de petróleo por dia. O problema é que o nosso petróleo é de péssima qualidade. Não há refinarias aqui no Brasil que o transformem em gasolina em grande quantidade. Ou seja, nós temos que importar petróleo mais caro, melhor, ou até mesmo gasolina para poder transformar esse petróleo em gasolina para circular aqui. Neste momento, com a alta do preço do barril do petróleo, paga-se mais caro. Ah, tem o ICMS. Tem o ICMS. A Câmara está lá discutindo como é que reduz o ICMS nos estados para ver se consegue baixar esse preço também. O fato é que com essa dependência, do valor do barril do petróleo lá de fora que é estabelecido pela OPEP, que é a organização dos países exportadores de petróleo, que definem num cartel dizer só, não vamos aumentar a produção porque quando eles aumentam a produção naturalmente cai o preço do barril e eles definem e eles definem não aumentar porque eles não querem que o preço caia, porque o mundo vive uma crise pós-pandemia, a gente tem uma situação que é quase irreversível. Eu não animaria ninguém aí a expectativa de que essa gasolina vá baixar. E se continuar aumentando o preço do barril do petróleo, vai continuar aumentando aí. a menos que por incentivo ou com subsídios como alguns países fazem no Equador, se faz subsídio. Em outros países também cometem subsídios. O governo entra com uma parte a Prefeitura de São Paulo entra com subsídios, por exemplo, na tarifa de ônibus. Dizem que isso tem uma intervenção direta. O problema não é se é uma intervenção direta ou não. O problema é o caos social que o país vive. É nessas horas que os entes públicos têm que se agir. Pelo menos na minha visão. Esta é uma visão do Diogo, pode não ser a sua e eu a respeitarei. Graças a Deus eu moro no centro de São Paulo, na Bela Vista, no Bixiga, e eu vendi meu carro porque eu não quero viver mais dependendo. Há muito tempo eu não uso carro porque por várias questões. Pelo preço e também porque daqui a pouco eu quero comprar uma bike. para poluir menos o planeta e etc. Óbvio que eu dependo do transporte mas procuro usar o transporte coletivo. Esta é uma discussão seríssima que somada à questão hídrica dá esse patamar de inflação que quando soma 12 meses dá dois dígitos, 10%. Quando pensa só em 2012 a previsão é de quase 9% de inflação. a meta do governo se você tem uma ideia é de 5,25. Bom, resta saber se os salários serão reajustados nesta mesma proporção. Portanto, só para que você entenda em que patamar está o preço do barril do petróleo lá fora. Falar um pouquinho da China mudanças climáticas porque a China a política da China afeta tanto o clima. E este é mais assim uma previsão do que vai acontecer na discussão lá em Glasgow na COP26. Segundo o presidente Xi Jinping as emissões atingiram um pico atingiriam um pico ainda antes de 2030 graças à política de transição energética. A neutralidade de carbono seria alcançada até 2060. O relatório do IPCC diz que é necessário ações até 2030 e no máximo até 2050. Bom, enquanto todos os países enfrentam problemas para reduzir emissões a China tem possivelmente o maior desafio dado o tamanho da sua população e o seu agressivo crescimento. Olha só o dado. Suas emissões per capita são cerca de metade do registrado pelos Estados Unidos. com 1,4 bilhão de habitantes entretanto a China libera em termos nominais mais gases nocivos ao meio ambiente que qualquer outro país. Tornou-se o maior emissor desde 2006. O senhor sai daqui só para você poder ler. Reduzir as emissões é muito difícil. Ele afirma que vai reduzir a partir de 2026 e que não construirá novos projetos movidos a cavão no exterior. A China vive uma crise energética porque esta retomada da economia fez com que a produção aumentasse muito e algumas empresas estão tendo dificuldade em receber energia. Estão tendo que parar a sua produção. Por isso até chegou a faltar chips e outros produtos aqui no Brasil. eu já comentei isso. E aí o que a China está fazendo? Na contramão de tudo. Ao invés dela já iniciar e ela olha é o país que tem o maior investimento em energia solar no mundo é o país que tem o maior investimento em energia eólica no mundo só que é o país que produz muito para muita gente. Ela está tendo que construir usinas de carvão e isso está atrapalhando toda essa discussão climática. Eu estou dizendo isso porque nós estamos à beira de novembro e esse será o grande tema da discussão. Aí Greta Thunberg já marcou presença Biden Bolsonaro vários chefes devem ir à Escócia no caso do Brasil a Amazônia deve ser o tema e no caso da China é isso porque a China é dependente quase 40% da sua produção vem da queima de carvão para gerar energia e queima de carvão é um dos maiores liberadores de dióxido de carbono. Eu estou trazendo essa discussão porque saiu essa notícia nessa primeira quinzena e porque nós estamos assistindo essas notícias de que a China está tendo crise de abastecimento crise energética que inclusive o terceiro trimestre chinês não cresceu como esperado foi só 4,9% só 4,9% mas para a China é pouco então este é um debate dentro da China hoje esta dependência energética do carvão e que vai ser o debate já já em novembro aí na COP26 já definiram onde será a COP27 será no Egito só para retomar um pouco dessa explicação energética porque isto é um tema muito sério no mundo contemporâneo ainda sobre a China China testa um míssil hipersônico capaz de circular a terra o teste que ocorreu em agosto foi mantido de segredo e surpreendeu autoridades americanas segundo o jornal só para vocês entenderem o que é um míssil hipersônico está lá no último parágrafo difíceis de serem rastreadas as armas hipersônicas em desenvolvimento por estes países são lançadas por um foguete ao espaço a exemplo das naves utilizadas em missões espaciais elas voam a cinco vezes a velocidade do som da hipersônica orbitam a terra com o próprio impulso e são manobráveis podendo desviar a rota inicial Estados Unidos e Rússia também trabalham nessa tecnologia ora capaz de circular a terra um míssil se a China negou diz que não isso é um foguete espacial que eu estava testando nada se ela tem esse míssil ela consegue atingir qualquer lugar do planeta com qualquer tipo de arma inclusive há boatos de que dentro desse míssil havia ogivas nucleares ele tinha um plano para acertar determinado alvo e não acertou errou por 38 quilômetros mas eu já contei para você que China que Coreia do Sul tem feito testes Coreia do Norte lançando mísseis aí de submarinos voltamos depois da pandemia com esses testes militares bem como as viagens que já já eu falarei aqui rapidamente saíram também nesta primeira quinzena de outubro e eu vou citar rapidamente os principais prêmios Nobel Nobel sei lá como é que fala tanto que anualmente dão aí sei lá um milhão de dólares para as pessoas o Nobel ou Nobel de medicina foi para David Július e Arden Patpontium que descobriram como o calor e o frio e o toque podem iniciar sistemas em nosso sistema nervoso o legal desse Nobel ou Nobel aí é que foi feito com pimenta malagueta o teste desse da medicina ou seja como é que o nosso aprimorar conhecimento sobre o nosso sistema nervoso isso é muito importante David Card Jorge Angers e Guido Lange Emes ganham Nobel da Economia pesquisadores fizeram estudos para entender efeitos do salário mínimo imigração e educação no mercado de trabalho como é que aumentava o salário mínimo como é que mudava de um país para o outro como é que estudar mais pode melhorar o salário das pessoas e gerar mais emprego é o que se chama de experimentos naturais foi isso que eles estudaram e chegaram a conclusões interessantes inclusive que realmente educar mais melhora a condição de vida muitas migração não melhora e aumentar salário mínimo também eles provaram que não diminui o emprego porque sempre vem aquela máxima vou aumentar o salário mínimo vai ter maior desemprego eles conseguiram provar em fatos reais que isto não ocorre o Nobel de literatura eu não vou conseguir falar esse nome abduhazak gurunah um tanzaniano que mora na Inglaterra e que sempre falou muito sobre a questão do colonialismo e refugiados nós aqui no Brasil e sempre para a África Oriental né é onde ele da onde ele vem é este camarada aí não tem nenhum livro traduzido aqui ainda para o português agora possivelmente ganha o Nobel de literatura ele vai ter alguma editora no Brasil que o traduza o principal para mim que eu acho que nós temos que estar que sempre as provas mais gostam é o Nobel da Paz que a jornalista Maria Ressa e Dmitry Muratov então a Maria Ressa é responsável por uma entidade nas Filipinas e o Dmitry Muratov na Rússia então lendo a manchete com calma para eu não levar para o chão de orelha de uma aluna o Nobel da Paz 2021 vai para os jornalistas Maria Ressa e Dmitry Muratov por defesa da liberdade de expressão profissionais das Filipinas e da Rússia ganharam o prêmio pela corajosa luta dos profissionais em seus países comitê norueguês que é lá que sai o Nobel afirmou que a liberdade de expressão é pré-condição para a democracia e para uma paz duradoura ou seja são dois jornalistas briguentos que montram entidades e nas Filipinas há uma ditadura bem como há uma falta de democracia ele já você tem uma ideia deste desta agência de jornal da Rússia já seis jornalistas foram mortos de uma forma muito estranha sabe que eu vi até hoje dia 20 que um Nalvani ganhou um prêmio Sakharov aí de luta pela democracia então esses jornalistas do mundo todo que conseguem através das redes sociais ou de blocos aí de blogs ou grupos denunciar atrocidades violência que governos autoritários cometem foram ovacionados na Noruega e passam a se repenir sobretudo em época de fake news né então este é bom você guardar este prêmio aí eu acho que vale a pena sempre as provas sempre gostam e sempre perguntam muito sobre isso tá bom caminhando para o final a nossa todo mundo viu a Blue Origin realizou o voo com o capitão Kirk que era o capitão para quem não conhece aí botei a foto dele na jornada das estrelas William Shatner né e ele superou a Wally Funk de 82 anos ele está com 90 anos e foi o voo do Bezos tá então ficou emblemático aí e tal por ter sido uma obra de ficção foi um bate e volta eu estava um quadrinho pequeno ali mas eu eu deixei aqui mas aí eu fiquei ah aqui está muito ruim eu vou eu ampliei o que que eu fiz quer ver ó aí ó aqui talvez você consiga depois ver melhor dá um força sua vista e ver o nome das das naves né da Falcon 9 da Elon Musk o Jeff Bezos que é a New Chapter que é a Blue Origin e a empresa da Falcon 9 é a Space X né e tem o inglês que foi o primeiro a Virgem Galacti o número de pessoas quem conduziu a duração do voo a velocidade o local de decolagem eu sei que está pequenininho se alguém tiver interesse dá uma procurada nessa reportagem aí lá no G1 tem a fonte de onde eu tirei este quadro para saber dessas três naves que tem feito viagens turísticas ao espaço e sempre com uma novidade ora levando uma pessoa muito idosa ora não tendo não tendo astronautas na tripulação é um bate e volta no espaço alguns ficam até três dias tal aí a diferença das velocidades a do Jeff Bezos e do inglês lá é super bem mais rápida do que a do Elon Musk mas parece que com frequência maior essas viagens se tornarão eu sei que está pequeno até comi meu nome estiquei o máximo que eu pude mas está aí você sabe que tem esse quadro na fonte G1 e só escrever lá as diferenças entre as naves de turismo espacial G1 se você gosta bastante desse tema é legal fazer essa comparação porque também eu imagino que seja um tema bem bem possível de ser cobrado o último slide é aí o meu jabá esse é o livrinho que eu como que eu fiz a 100 questões até setembro de 2021 já estou com 30 desculpa que eu vou lançar até o final do ano mas sem o problema de fazer comentada é o que vocês não pegam assim eu gosto sempre de dizer isso quando a gente faz comentada é mais difícil porque dá um tempo de escrever o texto preparar o texto hoje o texto do que comentar uma questão aqui isso é fácil de fazer o livro até fica grande porque o comentário ele é o grande barato da questão eu nem acho que a questão ela é tão importante o importante é o tema e o comentário sobre aquele tema é isso é que eu acho que é bacana TJ polícia prefeituras prefeituras então que cai acabei de ver que vai cair atualidades na prefeitura de São José caiu aí na atualidade na prefeitura de Ribeirão Preto as questões estão todas o pessoal mandou até um e-mail ó professor tudo que você esteve de questão no livrinho estava lá na prova da prefeitura de Ribeirão Preto eu falei legal fico feliz a gente tem uma certa experiência nesse assunto então ou compra pelo Hotmart lá pelo afiliado está aí o link ou me manda um WhatsApp aí 11 999 8214 eu tenho vendido bem legal 25 reais eu tenho feito para realmente vender eu mando o e-book são quase 100 páginas com 100 questões 80 inéditas para vocês aí eu coloquei algumas 20 de outros concursos da Unesp principalmente que é para que você tenha este esse contato com a prova real também tá bom era isso que eu tinha programado para essa quinzena primeira quinzena de outubro tá bom pessoal é muita coisa a gente sempre faz seleção você percebe isso é e a gente tem outras já preparando seleções novas para o que vem aí o relatório que está saindo da CPI uma crise no Equador enfim temos outras novidades já para a segunda quinzena quando você assiste lembre-se sempre que eu não estou falando daquele fato porque eu vou até o dia 15 então eu estou pegando a primeira quinzena ok é isso aí pessoal muito obrigado pela atenção fiquem com Deus e vamos que vamos tchau 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 tchau